Eu gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo, hoje é dia do geólogo, parabéns a todos os geólogos, a gente está trazendo para falar para a gente, no dia do geólogo, uma pessoa muito importante, uma geóloga, Dr. Rosalie Lopes, nós vamos falar Rosalie Lopes em português, porque ela é brasileira, ela é experta em vulcanismo planetário, vulcanismo para brasileiro já é difícil, vulcanismo planetário então é uma aves rara, poderíamos dizer assim, ela trabalha no laboratório de propulsão a jato da NASA, e ela usou dados da sonda Galileu para estudar a lua de Júpiter, a lua Io, nós vamos falar disso, Ela escreveu um livro muito legal sobre viagens, aventura em vulcões, que eu recomendo, nós vamos mostrar para vocês, e descobriu 71 vulcões, entrou para o livro Guinness, de Records, por ter descoberto tantos vulcões, vai nos falar sobre isso, e ela também ganhou o prêmio Carl Sagan por inclusão na educação. Então, eu gostaria de apresentar a todos a Dra. Rosalie Lopes, agradecendo inicialmente pela presença, pela generosidade e gentileza de nos atender, e por favor, Rosalie, bem-vinda. Muito obrigada, olá a todos, e parabéns ao Dia dos Geólogos. Muito obrigado, muito obrigado. Eu gostaria de começar a nossa entrevista perguntando para você, como é que você foi para essa área? Porque quando a gente vê os seus livros, vê o seu material, dá para notar que você tem prazer no que você faz, você gosta do teu trabalho, o que é muito legal, quando a gente gosta do trabalho, é muito mais gostoso de trabalhar, né, para ser redundante. Então, por favor, como é que você começou? Como é que tudo começou para você chegar a virar uma geóloga? Eu, começou quando eu era muito pequena ainda, eu era muito interessada no espaço. A Corrida Lua, o Programa Apolo, eu acompanhava muito isso, e eu gostava da Lua e das estrelas. Então, eu realmente não comecei como geóloga, eu comecei estudando astronomia. E eu queria ser astronauta, mas eu entendi, mesmo pequena, que eu era mulher brasileira e muito míope. Então, não ia dar para ser astronauta. Aí, eu tive essa ideia de ir trabalhar para a NASA e ajudar o Programa Espacial, a exploração da Lua e tudo isso. E eu nunca mudei de ideia, só que eu não estudo a nossa Lua, não ainda. Eu estudo outras Luas de outros planetas. Mas eu fui para a Universidade de Londres. Eu comecei no Brasil, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, estudando astronomia. Depois, transferi para a Universidade de Londres, o University College London. E uma das classes que eu pude pegar no segundo ano foi uma classe de geologia, e eu gostei muito disso. E no terceiro ano, com o mesmo professor, que era muito bom, eu peguei a classe de geologia planetária. E aí que eu realmente decidi que isso que eu queria fazer para a minha carreira e para o meu PhD. E o meu professor, o doutor John Gast, era um vulcanólogo. E um dia, deve ter sido um mês ou talvez dois meses, ao correr das aulas, no primeiro mês ou dois meses, um dia ele não veio. Aí veio esse postdoc e disse, o Monte Etna, na Sicília, entrou em erupção e o professor teve que ir. Aí eu pensei, bem, isso é muito legal, o vulcão entra em erupção, o professor tem que ir. E eu comecei a achar que realmente era isso que eu queria fazer. E foi assim que eu fui acabar fazendo um PhD com ele em geologia planetária. Muito legal, muito legal. E aí você teve que se especializar em geologia mesmo, fazer os cursos básicos de geologia. Porque eu vejo os teus escritos, tem um escrito de geólogo mesmo, não é de astrônomo. Sim, mas o PhD na Inglaterra é diferente, por exemplo, do PhD dos Estados Unidos, onde você faz cursos básicos? Não, o PhD na Inglaterra, você aprende tudo você mesmo. Então, eu aprendi muito de geólogos do grupo e vulcanólogos com quem eu trabalhava, mas eu sempre me especializei na parte mais da física dos vulcões, em vez da parte, digamos, de análise de rochas. Então, o pessoal brincava comigo que eu realmente não... Eles me mostravam nas rochas o que era um feldspar e uma olivinha. Só para pegar no pé, né? Para mostrar que você... Legal, legal. Bom, muito legal. Deixa eu só fazer uma pergunta para você. E como que, então, alguém que está estudando rocha, estudando vulcão, acaba num laboratório de propulsão a jato? Que pelo nome, para quem não conhece a nada, parece que não tem nada a ver. Como é que você acabou lá? Bem, o nome Laboratório de Propulsão a Jato é um nome histórico, porque nós não fazemos propulsão a jato. Mas fazemos a exploração dos planetas e das luas e a exploração não tripulada. Nós fazemos só a parte não tripulada. E a NASA tem outros centros que fazem, como o Johnson Space Center e o Kennedy Space Center, que cuidam da parte tripulada. Mas como eu acabei lá? Bem, eu estava terminando o meu PHD na Inglaterra e, na época, tinha muito pouco trabalho, digamos, de postdoc. Tinha muito poucas oportunidades de se fazer postdoc, porque as verbas tinham sido cortadas demais. E, um dia, eu estava trabalhando tarde e um geólogo do Laboratório de Propulsão a Jato, o JPL, telefonou para o meu professor. E o meu professor já tinha ido para casa e eu atendi o telefone. E nós batemos um pouco de papo, porque eu tinha conhecido esse geólogo, David Peary, num congresso. Eu achei o congresso muito importante, principalmente para os jovens, porque a gente faz os contactos. E aí eu perguntei para ele se tinha alguma oportunidade que ele soubesse nos Estados Unidos. E ele disse, ah, a NASA tem um programa de pós-doutorado que é aberto a estrangeiros. Se você quiser vir trabalhar comigo, é uma concorrência, é uma concorrência muito séria. Você escreve uma proposta, mas você pode tentar. Aí eu tentei e deu certo. Muito bem, parabéns. Obrigada. Muito legal. Bom, deixa eu... Vamos falar... Eu gostaria de falar um pouquinho, começar. Tem alguns livros que você escreveu. Eu vou pegar dois, tem muita coisa que você produziu. Vamos falar um, começar com os vulcões. Turismo de aventura em vulcões, em português. Custa R$172,00 na Amazon. Eu cheguei para quem quiser. Eu tenho o livro, é muito legal. Recomendo muito, é muito bem escrito e muito bonito. Então, vou fazer uma pergunta para você inicial. É verdade, não é que eu estou na sua presença, não. Eu até lamento que alguns vulcões que eu visitei eu não tenha tido o livro antes para poder ter a informação tão bem feita ali. Tem a parte de geologia, tem uma parte turística. Muito legal, muito legal. Parabéns pelo livro. Você menciona no começo do livro que as pessoas, quando viajam, vão ver gorilas, vão ver rios com piranhas, vão mergulhar com tubarões, mas vulcão não está na lista de turismo dos principais, sendo um negócio tão interessante, tão bonito. Pelo menos para quem já conhece. Vulcão não é sexy? O que a gente vai fazer para o vulcão ficar mais sexy e a gente conseguir tornar isso mais atraente para os viajantes? Eu acho que nos últimos anos os vulcões se tornaram muito mais sexy. E eu acho que agora com todas as plataformas como Facebook, Twitter, o pessoal coloca muitas fotos de vulcões e as fotos de vulcões são realmente maravilhosas, vulcões em erupção. Então, os vulcões ficaram mais populares. Mas o problema de ir a um vulcão é que cada vulcão é um pouco diferente. No meu livro eu tentei dar umas ideias gerais, o que é perigoso, o que não é, o que você pode fazer, o que não pode fazer. Mas eu digo que uma das coisas mais importantes é você ler sobre esse vulcão e saber estudar um pouco o vulcão antes de ir. E também ou ir com um colega, no caso dos geólogos, às vezes um colega local, ou pelo menos um guia local. Porque cada vulcão tem as suas peculiaridades, digamos. Então, é importante você saber daquele vulcão o que você deve fazer e o que não deve. O que é interessante de uma forma geológica. Então, os vulcões são muito individuais. Sem dúvida, sem dúvida. Quando você começou a fazer, você conhecia já vários vulcões, porque esse livro deu um trabalho grande, eu tenho certeza. Porque o livro está muito bem montado e quem escreve o livro sabe que isso aí não é trivial. Você te tomou bastante tempo. A pergunta que você mencionou lá, mas eu gostaria que você pudesse mostrar um pouco mais. Como é que você chegou nos 20 vulcões apresentados no livro? Porque tem uma quantidade de vulcões imensa, né? E várias pessoas ficam chateadas porque o vulcão do coração deles pode não ter estado naquela listinha, né? Bem, como eu queria fazer um guia individual para cada vulcão, eu não poderia fazer mais do que 20 ou muito mais, senão o livro ficaria muito grande. Então, o que eu escolhi os vulcões? Primeiro, naquela época, eu fui a esses vulcões pessoalmente. Eu não escrevi sobre nenhum vulcão que eu não fui pessoalmente. Segundo, que eu queria que os vulcões fossem acessíveis à maioria das pessoas. Tem muitos vulcões interessantes, mas que é muito difícil chegar lá. Você precisa de técnicas de alpinismo ou, digamos, eu fui, uns anos mais recentes, eu fui ao Airbus na Antártica, mas turistas não podem ir lá. Então, eu queria um vulcão... Como cientista, né? É, pois é. Então, eu queria um vulcão que não fosse só para os cientistas, os geólogos, fosse para o público geral. E eu também escolhi vulcões que têm coisas interessantes, que a cultura é diferente em cada lugar. E, por exemplo, os vulcões do Havaí e os vulcões da Islândia, onde tem muita cultura local, onde tem história. Então, às vezes, a pessoa quer ir com um companheiro de viagem que não é tão interessado em geologia, mas é interessado, digamos, em história, em outras coisas. Então, foi assim uma variedade. Não, o que o público aqui da América do Sul pergunta é por que não tem nenhum vulcão da América do Sul? Você não pegou nenhum do Chile ou do Equador, por exemplo, o Cotopaxi, que conhecido. Bem, porque esses vulcões são, em geral, muito altos e muito difíceis para a maioria das pessoas visitar. Não são vulcões que você pode ir muito facilmente como turistas. Mas eu incluí na edição brasileira, eu incluí vulcões nas Ilhas Galápagos. É um pouco diferente da edição em inglês, porque eu acho que eu tirei a parte da Islândia e coloquei as Ilhas Galápagos. Colocou de Galápagos. É que eu tenho o livro em inglês, eu não vi em português, que tem galápagos. É legal. Muito bom. Tá bom. Só uma coisa sobre os vulcões. Você fez uma classificação ali sobre os tipos de erupção. Se você fosse relacionar em termos de tipo de erupção e em termos de... Você fez uma listinha dentro do seu livro das principais qualidades para cada coisa, se você quiser escolher por isso, por isso, por aquilo. Mas se você tivesse que escolher um vulcão por tipo de erupção, qual que você preferiria para indicar para as pessoas? Olha, eu indicaria vulcões que estão em erupção assim constantemente, porque a maioria das pessoas quer ver erupções. Então, ou um lago de lava, que esteja sempre em erupção, ou por anos e anos, ou erupções do tipo estramboliana. E tem um lugar que eu não incluí no livro. Se eu fizesse uma próxima edição, eu ia incluir, porque na época ainda não tinha ido lá. E esse lugar é as Ilhas Vanuatu, no Pacífico. E nas Ilhas Vanuatu, tem uma ilha chamada Ambrim, onde nem sempre, mas muitas vezes, tem dois lagos de lava. E outra ilha, chamada Tana, onde tem um vulcão chamado Yazur, que está em erupção, constantemente, erupções estrambolianas. E é muito fácil de visitar. É tão fácil que é o inco-vulcão que eu já fui, onde você pode dirigir, claro, estrada de areia, mas quase até o topo. Aí, depois, para chegar no topo, é pouca coisa e tem até uma escadinha de concreto. E quando você chega lá na beira da cratera, tem até um banco desses tipos de banco de praça, onde você pode sentar, fazer o seu piquenique, ver as explosões. Muito legal. Você pode repetir? Que ilha que é essa? É, a ilha Tana, T-A-N-N-A. E o nome do vulcão é Yazur, Y-A-S-U-R, nas ilhas Vanuatu. E a outra ilha se chama Ambrim, A-M-B-R-Y-N. E tem dois vulcões lá, com nomes bem grandes, que é impronunciáveis. Nem sempre, mas às vezes tem lagos de lava. Você sempre precisa ler antes de ir para saber qual atividade que o vulcão está tendo. Muito legal, muito legal. Bom para as pessoas saberem. Vamos passar, dá para a gente falar de vulcão ainda há muito tempo, mas a gente tem um limite aqui no nosso horário. Vamos passar, então, para o seu segundo livro que a gente vai referir. E, novamente, parabéns pelo livro dos vulcões. É muito legal. Recomendo para todo mundo que está assistindo aí, que acessem o livro. Vocês vão gostar muito. Como o nosso público é de geólogo, então, vão gostar mais ainda. O outro livro é sobre o seu trabalho com as informações da sonda Galileu, que você ganhou o prêmio, que foi para o livro dos recordes de descobrir vulcões, que deve ter sido a parte pitoresca do trabalho. Interessante. Conta para a gente, primeiro, por que o interesse por essa lua de Júpiter? Conta um pouquinho para a gente se você falar da ressonância de Laplace? Por que a lua está... Por que elas estão girando próximas? Se você puder dar uma situada para a gente poder fazer as perguntas depois. Por favor. Obrigado. Certo. E o único lugar do sistema solar onde nós vemos erupções do tipo das erupções da Terra, quer dizer, com magma, com rocha derretida. E essas erupções foram descobertas em 1979, quando a sonda Voyager passou por Júpiter, a caminho para mais fora do sistema solar. e no princípio eu lembro que eu era estudante uma surpresa enorme de ter esses vulcões ativos em Io, mas isso tinha sido predizido por um paper teoretico na revista Science e esses cientistas que analisaram a órbita de Io ao redor de Júpiter. Io, explicado de uma maneira simples, é a das luas de Galileu, que é Io, Calixto, Ganymede e Io, Europa, Ganymede e Calixto, está mais próxima a Júpiter, mas ela está... a órbita está em resonância com as outras luas. Então, quer dizer que, por exemplo, cada órbita que a Europa faz, Io faz duas. Então, o que acontece é que a gravidade de Júpiter atrai Io e causa uma maré na crosta. Se as outras luas não estivessem lá, Io teria sempre essa maré voltada para Júpiter e não teria vulcanismo ativo nenhum. Mas, por causa dessas outras luas que estão mais perto, elas atraem aquele bulge, aquela formada pela maré. Então, esse negócio de puxar para um lado e puxar para o outro faz com que o interior se aqueça. Então, por isso que tem vulcanismo. Então, foi uma coisa muito interessante, eu acho que nos mostra como nós temos que estudar vulcões em outros planetas e luas para saber como que o vulcanismo pode se desenvolver. Por exemplo, o vulcanismo na Terra é controlado por tectonismo, por plate tectonics, o movimento das placas, mas em outros planetas e luas nós não vimos nenhuma evidência de movimentos de placas tectônicas. bem, então, a nave Voyager passou por ir e descobriu os vulcões e, anos depois, eu estava trabalhando no laboratório, eu como postdoc e também eu falei da importância de ir a congressos. Antes de eu vir para o JPL, eu fui a um congresso sobre Marte, eu estava estudando vulcões em Marte e eu, por acaso, sentei na audiência do lado de uma moça, mais ou menos, da minha idade, que também estava sozinha e depois nós começamos a conversar e ela se apresentou, o nome dela é Adriana Ocampo e ela é argentina. Aí começamos a conversar, ela argentina, eu brasileiro, brasileira, fomos almoçar juntos e ela trabalhava no JPL. Então, quando eu vim para lá, ela se tornou minha amiga e ela me apresentou ao time da Galileu, da Missão Galileu e tinha acabado de ser lançada e ela trabalhava com o instrumento infravermelho e eles estavam precisando de mais gente para ajudar nos planos de observação e tudo e me apresentou ao investigador principal e foi interessante porque eu disse para ele, bem, eu nunca trabalhei com a espectroscopia no infravermelho, eu sempre com imagens e eu nunca trabalhei em NIO e ele disse ah, não tem problema, você aprende. No JPL, realmente, eu achei muito disso, sabe? é que você, a gente tem uma expressão aqui, dive in the deep end, você mergulha no fundo e você aprende as coisas. Então, eu comecei a trabalhar para esse time, foi quem me, realmente, eu me tornei parte do staff do JPL para trabalhar na Galileu e eu planejei todas as observações de IWIT e acabei liderando a análise de dados e eu sempre analisava os dados. Primeiro, aí eu comecei a ver esses vulcões ativos que apareciam no infravermelho muito bem, alguns muito bem, alguns você tinha que fazer mais análises e aí eu mandava por e-mail para o time, achamos um outro vulcão ativo, não sei o que, e o pessoal brincava comigo que, ah, outro vulcão ativo é como colecionar borboleta, colecionando vulcão ativo. E uma vez alguém brincou, começou a brincar que eu devia estar no livro de records Guinness, porque eu estava descobrindo tanto vulcão ativo. Isso não foi a parte mais importante do meu trabalho, mas foi interessante. E uns anos depois da missão acabar, um estudante de pós-doutorado, um postdoc, veio da Inglaterra para trabalhar comigo e ele ouviu alguém dizer essas piadas. Aí ele disse, eu tenho um amigo que, aliás, estava até fazendo um PhD em geologia planetária, mas ele foi trabalhar para o Guinness livro de records. Oh, coincidei. Ele fez o contato e o cara investigou, claro, mandou e-mail para minhas colegas, pediu os meus papers, então, daí que eu acabei que foi só em 2006, só está num livro, na edição inglês, em 2006, tem uma notinha sobre mim. Mas é interessante, é muito interessante. Na introdução do livro sobre Io, o McKeown tem uns termos muito engraçados, a introdução é muito agradável do livro, e ele chama os vulcanólogos que estudam os vulcões de Io de Ionianos, Ionianos, Ionianos. para mim faz coisa de ficção científica, chamar um cara do outro planeta é muito interessante. E ele fala que tem uma definição de vulcão ativo que é diferente para quem trabalha com os vulcões de Io, com os vulcões da Terra. Você podia explicar para a gente? A definição de vulcão ativo? Sabe que eu não me lembro qual a... É que ele fala o seguinte, porque aqui, como lá os vulcões são ativos o tempo inteiro, aqui a atividade, o vulcão que está inativo há muito tempo, ele ainda está considerado ativo e lá menos. Então, ele já fez uma consideração em relação à comparação que se tem da atividade, porque ela é extremamente ativa. Os vulcões de Io, nós achamos que eles ficam ativos de uma maneira muito constante, porque muitos vulcões nós vimos com a Voyager, depois com a Galileu, ainda se vê com observações feitas de telescópios da Terra, vimos com a New Horizons, agora com a Juno, e muitos dos vulcões de Io são lagos de lava. Isso, aliás, foi um trabalho meu com o espectrômetro, quando nós chegamos mais perto de Io, nós podemos ver uma distribuição do calor muito assim na beira das caldeiras e das crateras vulcânicas, e isso é muito comum em lagos de lava, porque você, o lago vai esfriando na superfície, mas embaixo a lava ainda está ativa, então aquela crosta vai batendo nas paredes das crateras e aí você tem mais calor assim na beira perto das paredes. Então, lagos de lava na Terra também, em geral, ficam ativos por bastante tempo. Em Io nós não vemos os tipos de vulcões que nós temos na Terra, como os vulcões tratovolcanos, como o Mount Fuji, aqueles altos, em Io eles são muito mais crateras. Então, realmente a atividade é diferente e eles são muito ativos. Ah, legal. Escuta, bom, então você é uma ioniana, a primeira que eu conheço pelo jeito. também são uma titaniana. É, também é uma titaniana, é verdade. Não, uma das, você fala do trabalho, que foi um trabalho, na verdade, foi um trabalho como coletivo a interpretação dos dados da Galileu, que é uma experiência interessante em termos de colaboração científica. Você menciona que as informações, aliás, você usou uma metáfora ou uma comparação com Ansel Adams no teu, no início, né, que é que é início de alguém que gosta de fotografia, e dá pra ver que você gosta de fotografia pelos seus livros, pelo seu livro dos vulcões também, que tem as fotos muito legais, né, que você mesma que tirou. Então, por que que, qual foi, pra quem não leu o teu livro, essa comparação, o que que levou a fazer essa comparação? Qual a qualidade da foto inicial e por que que levou o trabalho de colaboração? Bem, a comparação que eu fiz é porque a nave Galileu teve um problema muito sério e isso é porque a antena principal não abriu, então a comunicação com a Terra foi muito, muito lenta e nós não podemos mandar muitos dados. Como uma missão, por exemplo, uma missão como a Cassini, você tira muitas imagens, você pega muitos dados, aí você manda todos esses dados pra Terra pra serem analisados por anos e anos, mas com a Galileu nós tivemos que escolher muito bem qual as observações que nós tínhamos que fazer. Então, teve muita colaboração, por exemplo, eu com o espectrômetro e o Alfred McEwan com a câmera e o outro John Spencer com o fotopolarímetro radiômetro, então nós tivemos muita colaboração pra fazer as observações melhores possíveis que colocando os dados juntos nos dariam mais informações. então o que eu comparei foi que nas missões normais é como um turista com uma câmera digital que vai tirar um monte de foto e depois escolhe a melhor, mas pra gente na missão Galileu teve que ser assim como o Ansel Adams que pensava muito, por muito tempo, qual a foto que ia tirar, pra que horas aonde preparar, fazia muita preparação pra ter aquela uma foto que era espetacular. Ah, entendi, entendi, muito interessante, muito interessante. Bom, eu deixei de perguntar lá atrás, a conversa da Io, pode ir muito longe, muito interessante a parte de, você falou do fluxo de calor e da tectônica de Io, e o tem, vocês descobriram montanhas altíssimas lá, né? Você consegue dar uma explicação pra gente a altura das montanhas e também a pluma dos vulcões que vai pra uma altitude absurda? Qual a diferença? Por que que tem isso lá em relação à terra? O que que a gente pode entender pra cá de formação? Sim, sim. As montanhas de Io tem uma coisa interessante que, primeiro, não são formadas por movimento de placas tectônicas, mas, quer dizer, existe tectonismo em Io e as montanhas não são vulcões. Não tem nenhuma montanha que seja um vulcão. Tem montanhas, às vezes, do lado de um vulcão, mas não, digamos, com uma cratera no topo do tipo que a gente tem na terra. E as plumas são realmente muito altas. porque Io não tem atmosfera, tem uma atmosfera muito, muito, digamos, tênua. Então, essas erupções, elas vão num vácuo. Então, por isso que as plumas são enormes. Então, nós temos plumas em Io até 500 quilômetros de altura. E, aliás, a descoberta do vulcanismo em Io foi feita por plumas e nem foi feita pelos cientistas. Nós usamos câmeras nas naves para ajudar com a navegação. E uma jovem engenheira de navegação, Linda Morabito, ela tirou uma foto de Io para ajudar com a navegação. Aliás, nem uma foto bonita, porque era só para navegação. Só foto preta e branca e nem assim muito nítida, mas ela viu duas plumas. e, no princípio, ela não sabia o que era. Ela discutiu, aí ela, eu acho que ela tinha algum treino em geologia e ela pensou que talvez fosse atividade vulcânica, mostrou para os cientistas e eles já tinham visto fluxos de lava na superfície, mas não sabiam que estavam ativos. Aí começaram a fazer observações e, por exemplo, com o instrumento do infravermelho, calor foi achado no mesmo lugar que uma das plumas. Então, aí se sabia que era realmente o vulcanismo. Muito interessante, muito legal, muito legal. Bom, a gente tem, como eu falei, tem muita coisa para ver de Io, o nosso tempo não é tão longo. Vamos falar um pouquinho das outras sombras até chegar na Cassini que você está trabalhando hoje, é isso? É, bem, a missão Cassini já terminou, mas eu trabalhei por muitos anos na missão Cassini e aí eu trabalhei com o instrumento radar. Depois da missão Galileu, quando estava já acabando, eu não sabia para qual missão ir e o que eu ia fazer, se eu ia voltar para Marte, rua, mas eu conversei com um colega que eu tinha colaborado na missão Galileu e um colega mais velho, assim, um tipo de mentor, e ele me disse, ah, você devia ir para a missão Cassini, o time radar precisa de ajuda. e aí eu disse para ele, mas eu não sei nada de radar. Ele disse, ah, você aprende. Aí eu indaguei e realmente aprendi aí Titã com radar. O objeto principal do radar era estudar a geologia de Titã, porque Titã tem nuvens, tem nevoeiro, então o radar era o melhor instrumento para estudar a geologia. Aí eu me tornei uma, digamos, não digo especialista, mas eu comecei a aprender muito mais sobre radar e a lua Titã. Uma coisa no laboratório que muita gente não sabe, no JPL, é que nós não temos, digamos, um salário garantido. A verba vem para missões, vem para seu trabalho de pesquisa, então você tem que ir de uma missão para outra e saber de um trabalho para outro e você assim está sempre caçando a verba. A gente diz que tem que caçar para comer. Então aí eu aprendi sobre Titã e sobre radar. Vou fazer uma pergunta para você, antes, tem algumas perguntas do público, mas tem uma pergunta que me interessou, só queria que você contasse para a gente. No seu livro de vulcões, você conta a sua primeira viagem para o vulcão arenal na Costa Rica e que ela é muito floresca. Se você pudesse contar para a gente, seria muito bem-vindo. Certo. eu fui a Costa Rica pela primeira vez para um congresso, aliás, sul-americano, onde nós estávamos introduzindo geologia planetária para professores da América Latina e América do Sul e tinha uma viagem planejada pelos geólogos locais ao vulcão Poás, que ia ser num sábado. Mas um colega meu decidiu não ir a algumas das palestras e foi ao vulcão arenal e adorou. Então, ele disse que foi com um guia e nos colocou em contato. aí eu e alguns colegas dissemos mas nós temos que estar aqui durante o dia. Ele disse ah, não tem problema, nós vamos depois das aulas no fim da tarde e aí voltamos tarde. Bem, e eu como não tinha planejado esse vulcão arenal, eu não tinha lido nada sobre esse vulcão, eu sabia muito pouco. E nós fomos de noite e chegamos lá estava chovendo não se podia ver nada, muito nevoeiro. Aí ele disse bem, tem uma posada que se a gente chegar lá talvez seja melhor. Mas tinha que cruzar assim um riacho e o problema é que com a chuva o riacho estava muito mais forte e no meio da travessia a van pifou. E não se podia ver o vulcão. E nós saímos do carro da van todos e tiramos os sapatos dentro da água para puxar essa van para o lado de fora sem saber se ia funcionar de novo ou não. Aí no meio disso tudo o vulcão explodiu. Eu estava com vários colegas que não eram geólogos eram astrônomos e um estava morrendo de medo. Aí ele disse para mim isso foi vulcão ou foi um trovão? Eu disse não foi um trovão. No final isso é tudo que eu não recomendo porque eu fui completamente despreparada e tem mais da história mas no final a van felizmente funcionou de novo nós chegamos um pouco mais perto fomos dar uma caminhada mas em mato de noite e com um professor que já tinha mais de 80 anos e as nuvens partiram e nós vimos o vulcão pelo menos valeu tudo terminou bem no final no final mas eu estava preocupada porque esse vulcão a história dele ia ter fluxos piroclásticos e nós estávamos numa parte muito vulnerável do vulcão então eu realmente estava preocupada acabamos chegando de volta umas 5 da manhã e aí indo na viagem oficial ao vulcão Poage saindo depois do café da manhã até o professor de mais de 80 anos foi mas a história é muito boa essas coisas sempre viram quando você olha para trás viram boas histórias na hora não tem várias perguntas que eu vi do público aqui muitas você já respondeu a nossa conversa está muito agradável eu agradeço vou pegar uma delas aqui que a gente não tocou é sobre o seu trabalho de inclusão que você ganhou a medalha Carl Sagan se puder falar alguma coisa para a gente por favor sim foi o trabalho com educação ao público eu sempre dei muitas palestras ajudei jornalistas professores e na Califórnia eu já dei muitas palestras para grupos de meninas principalmente de origem que eles chamam hispânica que tem muitos imigrantes que vêm da América latina América central principalmente e que estão na Califórnia e muitas vezes os pais não dão muita força às meninas para estudarem então eu já participei de muitos digamos congressos educacionais e dei palestra para esses grupos de meninas porque muitas vezes elas têm muito talento mas por causa da cultura não são encorajadas a ter carreiras em ciências muito legal muito legal parabéns pelo trabalho parabéns pelo trabalho uma pergunta aqui que o pessoal está fazendo muitos fizeram se você teria alguma sugestão para brasileiros que gostariam de estudar vulcões se você tem alguma dica alguma coisa que eles possam começar a fazer para tentar trabalhar com isso sim no Brasil tem alguns vulcanólogos e então eu acho que é procurar universidades e professores que tenham essa especialidade mas o Brasil tem áreas vulcânicas interessantes inclusive os basaltos do Paraná que foram fluxos de lava enormes e talvez similares a grandes fluxos de lava que nós achamos em Io e Marte e outros lugares Outra pergunta que a gente tem aqui é se em outras agências espaciais também tem trabalho com vulcanologia Ah sim Sim O Japão tem muito trabalho com vulcanologia porque eles têm muitos vulcões e a agência espacial europeia também a Itália tem muitos vulcões e na Inglaterra onde eu estudei aliás é engraçado que tem uma tradição de se estudar vulcanologia que eu acho que veio dos tempos de trás até do William Hamilton estudando Vesúvios Interessante muito bom tem mais algumas perguntas aqui talvez você pudesse você já respondeu mas se quiser só tocar novamente como essa relação que você pega dos outros planetas e luas como é que isso enriquece o nosso trabalho de estudo aqui na Terra para o pessoal de geologia Sim por exemplo o estudo de vulcões quando você estuda principalmente a física como os vulcões entram em erupção como o magma vem para a superfície na Terra você está estudando assim poucos parâmetros e em outros lugares a composição da lava é diferente a atmosfera é diferente o que você vê na superfície é diferente então te dá uma uma inclusão muito maior do que é possível eu já toquei no movimento de placas tectônicas que em outros planetas e luas nós não vimos isso ainda então mas vulcanismo pode acontecer de outras maneiras legal uma das perguntas aqui dizendo se a diferença de gravidade de um lugar para outro da força da gravidade altera muito o funcionamento dos vulcões de um lugar para outro sim altera por exemplo as plumas de iu que vão muito mais altura do que as plumas na Terra e em lugares com uma atmosfera muito densa isso é mais atmosfera densa do que gravidade mas você pode não ter erupções muito explosivas por exemplo então tem vários parâmetros que alteram como um vulcão entra em erupção bom está ótimo eu gostaria de agradecer muito você é muito simpática foi muito legal a gente ter conversado aqui queria saber se você tiver algum final statement se quiser passar alguma informação para as pessoas que estão assistindo para o dia do geólogo aqui no Brasil você é muito bem-vinda por favor eu acho que tem muita geologia interessante no sistema solar e hoje em dia os dados são muito mais acessíveis do que eram antigamente porque tudo está na internet então seria bom se mais geólogos brasileiros começassem a querer estudar dados de outros planetas e tem alguns geólogos brasileiros que estudam por exemplo eu colaborei com o professor Álvaro Crosta de Campinas que estuda cratera de impacto então tem umas crateras de impacto no Brasil então tem muita coisa interessante por aí mas eu acho que todo mundo deve fazer aquilo que gosta tá ótimo foi muito bom poder conversar com você eu agradeço novamente sua gentileza generosidade simpatia por nos atender a gente vai distribuir para muita gente e eu agradeço parabéns pelos livros e pelo trabalho muito obrigada prazer prazer foi meu tchau tchau